Coaching de carreira é um tema amplo e diverso hoje quando a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional. Ele tem sido uma ferramenta que tem colaborado demais com os gestores, com a organização no sentido de reconhecer as principais habilidades comportamentais fortes e frágeis do indivíduo. Quando a gente identifica as fragilidades, o coaching pode, num tempo mais curto, ajudar esse profissional a vencer as barreiras que podem estar aparecendo tanto na produtividade, na entrega de resultados, nos relacionamentos, em um entendimento que a empresa não consegue fazer sozinha. Não é uma questão de metas e métricas, é uma questão de atitude, de comportamento. Então ele tem sido um colaborador importante no processo de desenvolvimento das pessoas na organização. E aí Legenda Adriana Zanotto